O grande fluxo de pacientes que necessitam de internações nas santas casas da região levantou outra questão, a dificuldade que os hospitais estão enfrentando para adquirir o chamado kit intubação. Para intubar um paciente com covid-19, os hospitais precisam de medicamentos como anestésicos, sedativos, os chamados kit intubação. Sem eles fica impossível realizar o procedimento. O problema é que com o aumento desenfreado no número de pacientes que precisaram ser internados nesses hospitais e necessitaram de intubação cresceu muito e com eles a utilização desses medicamentos causando um desabastecimento no mercado. Segundo o levantamento da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo a situação do desabastecimento do kit intubação é gravíssima. Dos quase 300 hospitais associados, mais de 160 responderam que os estoques de sedativos relaxantes musculares e anestésicos devem durar em média de 3 a 5 dias. Na região, a Santa Casa de Fernandópolis fez um alerta sobre a situação. Todos os dias a gente está em contato com os fornecedores, só que a gente não consegue fornecedor que tenha os produtos para atender a nossa demanda. Em Votoporanga, os estoques também estão baixos. Ainda que a gente tenha tentado buscar no mercado, quando encontramos os preços são extremamente absurdos, abusivos, com elevações fora de qualquer padrão dentro de um mercado de uma normalidade. Segundo o provedor da Santa Casa de Rio Preto, os fornecedores não têm os medicamentos e o estoque do hospital também está bem baixo. Então a calamidade, incluindo nós, Votoporanga, Fernandópolis, isso vai piorar. Então estamos esperando, esperando e esperando. Nós não temos o que fazer. Não tem portado, não tem quem arrume para nós, não tem governo, não tem Ministério de Saúde, não tem ninguém. Na região, outras santas casas enfrentam a mesma situação, como Arassatuba e Presidente Epitácio. Mas muitas instituições acabam não divulgando essa informação, já que temem alarmar os parentes de pacientes que já estão internados. O secretário de Saúde do Estado falou sobre o problema. Ninguém está ficando sem medicação. Nós, logicamente, estamos suprindo de uma forma, por arranjo, todos os municípios, para que nós possamos permitir que todos sejam acolhidos. Um hospital tem três kits de intubação e ele empresta para alguém que não tem nenhum. E assim é feito esse rodízio. Nós não tivemos desabastecimento com desassistência.